Milhões de anos passaram sem que eu pudesse entender Porque os demônios prevalecem e os anjos têm que morrer O caos que domina a terra com autodestruição Declaram mais uma guerra, a santa religião Não sinto nenhum remorso de ver teu filho queimar Se eu vijoar meu negócio, que importa o que eu vou ganhar Milhões de anos passaram sem que eu pudesse entender Que os demônios prevalecem e os anjos têm que morrer Vim do mundo, profecia ou maldição Multilúvio, galança de uma razão Vim do mundo, meu destino em tuas mãos Vim do mundo, do inferno pro teu coração Eu fiz armas nucleares, criei filhos imortais Joguei os lixos rares, exterminei animais Crucifiquei inocentes por inveja e poder Espalhei ódio de zódea, só fumar os robôs Milhões de anos passaram sem que eu pudesse entender Que os demônios prevalecem e os anjos têm que morrer Vim do mundo, profecia ou maldição Num dilúvio, galança de uma razão Vim do mundo, meu destino em tuas mãos Vim do mundo, do inferno do teu coração Milhões de anos passaram sem que eu pudesse entender Milhões de anos passaram sem que eu pudesse entender Porque os demônios prevalecem e os anjos têm que morrer Milhões de anos passaram sem que eu pudesse entender Porque os demônios prevalecem e os anjos têm que morrer Milhões de anos passaram sem que eu pudesse entender